Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer uma homenagem muito especial para a médica Mariana e também a sua filha de quatro anos, que tiveram a vida interrompida de forma tão cruel. A Mariana, pessoal, era uma médica aqui em Araguari, próximo à Uberlândia, que é a cidade onde eu estou, que ela foi sepultada aqui no cemitério São Pedro, em Uberlândia. Ela estava com seu marido no carro e a sua filha de quatro anos, que é filha dele também, e ele jogou o carro contra o muro. Quando ele jogou o carro contra o muro, a Mariana desceu, tentou correr, ele a atropelou, chocando ela contra o muro, e ela pulou esse muro. Ele desceu do carro e correu atrás dela. Ele disparou vários golpes de fada contra ela. Quando a perícia chegou, a criança estava morta no banco de trás, na cadeirinha, e também com um golpe de arma branca. E eles falaram que ela foi a primeira vítima. Depois, esse homem acabou tirando a própria vida. Uma tragédia imensa, onde ele interrompeu a vida de mãe e filha, pois muitas vezes as pessoas se sentem donas da outra, se sentem como se o outro fosse posse dela, posse dele. E muitas vezes não aceita quando alguém discorda, quando fala não, quer apenas que balance a cabeça concordando. E muitas vezes não acontece isso, e as pessoas acabam se revelando. É o caso desse, se eu pudesse chamar marido e pai. Muitas vezes a gente pensa que em um relacionamento, a gente com a convivência começa a conhecer e conhece a pessoa por inteiro no relacionamento. Mas na verdade, nós conhecemos quem realmente é a pessoa na separação. Não sei se esse era o motivo de tamanha violência por parte desse homem, mas com certeza ele já vinha dando sinais. Então, para elas, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Esse aqui, pessoal, é o túmulo onde mãe e filha foram sepultadas. Túmulo muito bonito, muito bem cuidado. Elas que tiveram a vida interrompida lá em Araguari, mas a família trouxe as duas para serem sepultadas aqui, né? Ao lado de outros familiares. Aqui vocês podem ver. E aqui, pessoal, essa é a placa. Mariana Barbosa Paranhos. Ela que tinha 33 anos de idade e era médica, né? Ela nasceu, pessoal, no dia 29 de nove de 1985 e faleceu no dia 17 de 11 de 2018. E sua filhinha, Valentina Paranhos Aquino, de apenas 4 anos de idade, né? O crime ocorreu em Araguari, a cerca de 40 quilômetros do local do sepultamento, né? E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 3h45, Marques, de 39 anos, que dirigia o carro com a família, né? Quando, na Avenida Marechal Rodon, no centro, ele bateu no muro de uma casa. Testemunhas, na época, falaram que a médica saiu correndo, né? E ele, chocando novamente contra o muro, ele... A mulher fugiu e ele conseguiu pular... Ela conseguiu pular o muro de uma casa. Mas o marido desceu do veículo, foi atrás dela a pé e desferiu 12 golpes de arma branca. Então, para elas, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A mulher fugiu, foi atrás dela a pé e desferiu 12 golpes de arma branca. A mulher fugiu, foi atrás dela a pé e desferiu 12 golpes de arma branca. A mulher fugiu, foi atrás dela a pé e desferiu 12 golpes de arma branca. A mulher fugiu, foi atrás dela a pé e desferiu 12 golpes de arma branca. Infelizmente, quantos homens pensam que são donos, que as mulheres são posse sua, e quando não conseguem dominar, querem exterminar. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela família delas. Obrigado por assistir.